Agora está na internet um vídeo muito atual de ontem de uma portuguesa xingando uma brasileira, vocês viram, no aeroporto de Lisboa, dizendo brasileira imunda, suja, alguma coisa desse tipo. E ela diz assim no vídeo, vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo e concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão devolvendo junto o ouro, de ouro preto, e aí fica tudo certo, a gente fica quitte. Mas por que isso acontece? Uma senhora jovem, uma jovem mulher, por que isso acontece? Por essa ideia de que vale tudo.